A estrada do bule em estado de abandono, essa é a reclamação dos moradores dos sítios ali ao entorno e que utilizam este local do patrimônio Regina. Movimentou a Secretaria de Agricultura porque a reclamação, a denúncia foi feita e nós entramos em contato com a secretaria, com o secretário, porque a situação não tinha mais como. Como trouxemos aqui na semana passada para você, nosso telespectador, a respeito do medo que os pais das crianças que moram ali na região tinham, porque poderia acontecer um deslizamento, um tombamento com as crianças que pegam o transporte escolar. A falta de moledo na estrada trazia risco para os moradores. Um caminhão transportando ração saiu da pista e por pouco não chegou a tombar. O pior era o risco que a van escolar estava correndo. Conversamos com o secretário de Agricultura do nosso município, Regis Chaucino. Moradores dos sítios na chamada Estrada do Bule, próximo ao patrimônio Regina, estão tentando que a prefeitura molede aquele local. Vocês parecem que fizeram um serviço lá, né? Sim, Camargo. Nós estivemos lá semana passada e recentemente também fazendo uma vistoria na estrada do modo geral, do início ao final delas. Nós detectamos alguns pontos ali onde realmente a gente precisa colocar material. E nós colocamos no nosso cronograma, tá? E nos próximos dias aí a gente estará lá no local, catando esses pontos críticos, fazendo esse paliativo, né? E dando o direito de ir vir para a população, né? Os produtores rurais também nessa época também, para escoarem sua safra, né, Camargo? Olha, Camargo, sem material lá, com chuva, com certeza a estrada fica lisa, tá? Sem chuva, o direito de ir vir lá está perfeito e nós vamos corrigir esses pontos críticos lá nos próximos dias aí, com certeza. Que tipo de material vocês pretendem colocar? Olha, Camargo, nós temos ali próximo ali uma jazida de moledo, onde foi licenciada recentemente. Conseguimos o licenciamento ambiental depois de três anos de tentativa. Então nós vamos usar aquele material ali próximo ali, para a gente pegar e fazer esses paliativos ali. Colocar o material realmente aonde necessita e aonde é preciso para não acontecer mais esse tipo de problema. Você ainda continuou com dificuldade de licenciamento dessas jazidas? Olha, Camargo, continuamos sim, tá? Nós continuamos, estive em Curitiba recentemente lá no IFAM, conversando com o pessoal lá, tá? Só um pessoal bom, um pessoal onde está nos ajudando. Até nós fizemos um agradecimento lá a eles recentemente por estar nos ajudando. E nós temos mais três ou quatro jazidas de moledos dentro do município de Londrina, que nós demos a entrada no IAT e também entrada no laudo lá do IFAM. São regras ambientais que são pesadas? Regras ambientais, regras do governo do estado, onde nós temos que seguir essas regras, seguir realmente isso aí, para não dar problema para a administração. Dá problema também para o produtor rural e para onde a gente está essa jazida. Semana que vem vocês estão lá moledando? Olha, Camargo, está na nossa previsão. Depende muito do tempo, das condições climáticas também, que não atrasam o nosso cronograma. Nós queremos aí nos próximos dias estar lá, catando esses pontos críticos.